Aqui na Feira do Mel, em um dos estandes, nós estamos com a Maísa. A Maísa que vai explicar para a gente detalhe por detalhe de cada produto que tem aqui. Vai Maísa! Nós temos o mel de 1 litro, que está com R$ 100,00. Nós temos o mel de meio litro e esse mel daqui é de R$ 250,00. Temos aqui o mel no pavo, o mel de graça, que é o mel no pavo para provar, que ele é doce. E temos o sabão de mel com os própolis. Como vocês devem saber, o própolis é cicatrizante, antibiótico e exclamatório. Então ele é principalmente para as pessoas que têm espinhas e cicatrizes no rosto. E quando a pessoa passa esse sabonete, as feridas podem passar bem rápido. E o cheiro dele é de óleo de coco. Tá certo. Então aqui a explicação da Maísa no primeiro estande. Você tem vários tamanhos de garrafas de mel, mel em favo. É aqui na Praça da Bandeira de Santa Isabel do Pará. Obrigado, Maísa! Obrigado, Maísa! Obrigado, Maísa! Obrigado.